Coração a mil Vale mais do que apenas 380, meu Deus Sempre que eu lembro eu fico assim Triste pelos irmãos que estão sentindo Perfume da jasmin, mais que nada Minha vida é mais uma jornada Não faz o corre ou com certeza Jogado na vala, fazer o que? Se o crime proporciona Dinheiro, status e depois Você com a cara na lama O que é certo é certo, o errado é cobrado E desse jeito aqui Muitos tiveram o destino trágico Sobrevivente, o sofrimento Vem na frente, e só quem passa Sente o medo de virar semente Irmão, me diz o que é bom Pois nesse lugar aqui Seu pensamento é em vão Só posso te dizer Que não é bom se envolver E quem sofreu o que sofri Vai me entender Só quem já sofreu o que sofri Só quem já viveu o que viveu Só quem já sentiu O que sentiu Que vai me entender Que vai me entender Só quem já sofreu o que sofri Só quem já viveu o que viveu Só quem já sentiu O que sentiu Que vai me entender Que vai me entender E eu sempre sonhei E em vida vem na vida Mas não com os papelote Que nós passa na esquina da vila Sabe como é, né, Joe? O mundo contra mim virou E hoje eu conto nos dedos Quantos parceiros sobrou E foram vários Que sonharam em ser feliz No rolê uma mobilete Quem sabe a Honda Viz É como um teste O crime aqui é quem te oferece O medo de morrer Na base do 157 Irmão, vi o mundo Que por muitos foi sonhado E pouco foi falado Só na mente carregado Não entendi Mas mesmo assim senti Só não consegui viver O que passou pra mim O crime é outro mundo Onde se perde tudo Vagabundo, submundo É onde mora o luto Que corre muitas vezes Eu me desespero Na contagem regressiva O final é sempre o zero Só posso te dizer Que não é bom se envolver E quem viveu o que vive Vai me entender Só posso te dizer Que não é bom se envolver Quem viveu o que vive Vai me entender Só quem já sofreu O que sofri Só quem já viveu O que vivi Só quem já senti O que senti Que vai me entender Que vai me entender Só quem já sofreu O que sofri Só quem já viveu O que vivi Só quem já senti O que senti Que vai me entender Que vai me entender Sofrer, viver, sentir as consequências A vida no crime, só o tempo soluciona os problemas O sonho de ter uma glock e os malote de grana A vida é ser banda e na suíte as modelo na cama Compra, eu tô ligado com as verdinhas, sei que compra E no perrengue dá até pra levantar a goma Faz as contas, calcula e soma E vê quantos irmãos hoje com esse dinheiro sonham uma pena Porque no fim nunca deu nada, somente o sentimento estampado no cano da quadrada E olha só, aonde eu cheguei, paralítico, estado crítico Sem ninguém a joia rara encontrada, aqui despedaçou Sentimento, dor, o homem não tem valor, meu senhor por favor Me mostre o que é certo, me faça esperto no caminho correto Só peço pra que os moleque tenham um futuro melhor E que não deixe seus sonhos se desfazerem no pó Só posso te dizer que não é bom se envolver E quem sentiu o que senti, vai me entender Só quem já sofreu o que sofri Só quem já viveu o que vivi Só quem já sentiu o que senti Que vai me entender, vai me entender Só quem já sofreu o que sofri Só quem já viveu o que vivi Só quem já sentiu o que senti Que vai me entender, vai me entender Música Música